Música Ah, 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 ah palmaçoso A CIDADE NO BRASIL Força Pai Para só A CIDADE NO BRASIL Pai Paração O que é isso? Amém. 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 Mãe de Jesus Levanta a sua porta aqui, Nossa Senhora, e eu digo assim, bem forte, querida Senhora Aparecida, querida Senhora Aparecida, o que tem a rosa, não me esportar, foi o ser humano, Deus não me esportar, tem a rosa, três fatos, este fato, sinto saudade, sustento também, manter bem alto, porta no pé, sinto saudade, sustento também, Amém.